Olá, agora aqui já com a antena já instalada do cliente aqui, nós reparamos, né? Depende do horário também, o número de satélites, né? Posicionado na constelação, aqui ó, 6 satélites, e aqui a posição geográfica dela. Aparentemente a antena boa, porque ela tá pegando até sinais aqui do outro lado da janela, né? Que é o lado visual aqui da janela, do lado externo aqui. E ela tá ligada internamente dentro do prédio aqui. Então, muito boa, por sinal. É isso aí, gente, ó. Tá? Antena reparada, funcionando, é isso aí. A gente vai devolver pro cliente ligar em campo novamente lá. E o defeito era a resistência de entrada lá. A impedância de entrada estava aberta lá. Provavelmente, né? A causa pode ter sido lá uma descarga eletromagnética no cabo diretamente, né? Não na antena, se não queimava os amplificadores. Ou injeção de tensão inversa. Uma tensão DC inversa no cabo lá. Que é raro também, mas pode acontecer, né? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos aí, nossa coordenada aí, ó. A precisão, né? Visível 7 satélites nesse horário, aqui, interna, né? Lembrando que a antena tá ligada internamente aqui. 5 satélites traqueados. É isso aí. Mais um caso resolvido aí. Abraço a todos aí e até a próxima aí. E aí E aí E aí